O professor Marcos Ridemi, poeta, pós-doutor em Letras, professor de Literatura do UTF-PR e a psicóloga e mestre em Desenvolvimento Regional pelo UTF-PR estão entre os seis autores da coleção Ficções Avulsas que estarão hoje, a partir das sete e meia da noite, no SESI para a abertura do evento Tom de Prosa, uma semana de intensas atividades culturais. O evento começa com uma declamação de um poema que acho que é tirado de uma parte de cada um desses livros, pelo humano, é isso, né? E depois nós falamos um pouco sobre nossos livros, sobre o projeto. Hoje a gente vai estar tendo a oportunidade de se reunir com os autores da coleção Ficções Avulsas, da editora Medusa na qual eu também tenho livro e tenho a alegria de vir compartilhar e a gente conversar sobre literatura, poesia vai ter apresentação de teatro com nossos poemas também, apresentação de poesia e autógrafos, né? Que é aquele momento divertido e gostoso de estar junto com os autores conversando sobre os livros. Além das ações de hoje, o Tom de Prosa prevê atividades culturais com oficinas para estudantes durante o dia e à noite atividades culturais abertas à comunidade. Havendo aí uma carência de espaços culturais, né? E a cultura também vem sendo esmagada, né? É fundamental que o SESI exista e que permita que nós estejamos aqui. Esses espaços, eles transformam a cidade, porque a gente tem a possibilidade de respirar a cultura, de sentir, de estar presente, de trazer a família. Eu considero de uma importância tão boa que eu estou bem feliz de estar fazendo parte. Amanhã, às duas horas da tarde, terá oficina sobre poesia sucinta, camaquiano, com o escritor Rubens Camargo, presidente da Academia de Letras e Artes de Pato Branco. À noite, terá bate-papo com a jornalista Daiane Pasquim e, assim, até o dia 10, sexta-feira, diversas oficinas e encontros para discutir cultura. Todos os dias, o Zoro Sebo, feira de troca de livros. Segue também a exposição Carolina durante todo o evento. Espero que todos possam vir, que todos que tenham condições de vir hoje, venham aqui, venham nos assistir, além de saber outros eventos ao longo dos outros dias. O Tom de Prosa é muito maravilhoso, tem que prestigiar, senão acaba.